Nasus EctoGiga, que tipo é essa? Caralho, caralho É o Nasus EctoGiga, rapaziada, fudeu Enquanto isso eu tenho o Denis e o XNarutoLol 1, 2, 3 Se ele não falar que comeu minha mamãe eu vou ficar surpreso Ela veio pra dar pouca em nível 1 Então eu upo E pra devolver a troca Espero ela gastar a bola pra depois usar meu dash Pra desviar enquanto vou pra cima dela Recua antes do que dela voltar Essa XNar não é tão ruim com as bolas Se é que vocês me entendem Pegou sim, pô Quando ela gasta o stun e avança, ela perde o único desengage dela Então você pode dar dano à vontade Eu flechava a parede se esse tornado acertasse, tá? Durante a animação do W dela Eu vou em cima usando o EQW Pra tentar cancelar o empurrão Essa play só deu certo Porque a XNar não pensa duas vezes Senão ela ia ter me esperado Sair de trás da barreira Pra depois usar a skill Resetei na wave de catapula Bota Tá O Kebugari não dar dano não é o suficiente, né Riot? Ele também tem que perder o cooldown Esse combo daqui eu chamo de flecha-parede combo Se liga Consiste em maestria pra afirmar a dominância E depois flecha-parede E fala que eles foram doutrinados Será que dá pra ser menos doutrinado aí? Vou entrar na torre dela de tornado Jogo o tornado e saio da torre pra resetar o agro Assim a torre não me foca Ah tá Da mesma forma que o jogo decidiu que a torre ia me focar mais cedo Ela decidiu que o empurrão da XNar ia me deixar no limite da range Pra torre não me focar E sabe de uma coisa? Eu não vou reclamar disso Ela gasta o E bem quando eu acerto o tornado Um erro muito grave Porque com o gap close da ult Agora eu posso divar ela usando o W Pra cancelar o dano da ult em vez do stun Ai eu não tinha flecha Se eu tivesse flecha Imagina a seguinte situação Você vai base Compra zelo Volta pra lane O que você faz? Anda reto no seu adversário e ulta ele Esse setup é muito forte Zelo abuser E esse foi o tutorial de como ganhar uma lane de aço Oi meu shepherd Ou não Cacete Que maluco insuportável Filha da puta Me deixa em paz Tá ligado mano? Ele não é o Noc da ultima partida? Ele tá jogando assim porque ele Tá bravo comigo? Olha aqui O cara tá cagando na cara do pequeno mono Nocturne Acho que é né A tara de todo jogador de aço é combar e mostrar a maestria A do Mainazos é estacar a sua catapa e mostrar a maestria Eu sabia que ele ia pegar essa catapa mas honestamente eu deixei Ult no stand do Noc pra ele não impedir a minha ult e pra mim comer o tempo do stand dele Me deixa em paz Tá ligado Flecha que a barreira salva Finge que vai recuar quando ela vem farmar a catapa e estaca o tornado e vai pra cima com tudo Não divei porque ela ainda tinha ult Pega até a ser engraçado Quanto será pra ult dele? Acho que ele vai matar Saí da torre estacando o tornado Vejo a Syndra voltando pra lane e espero até o ultimo segundo do tornado pra ter a range de acertar ela da fog Como antes eu não quero arriscar um dive mas dessa vez eu tenho um incendiar então ela tá morta Eu acho que é over da cara aqui mesmo com o caseiro Nem terminei de falar e o Noc já ultou E ainda tem gente que não sabe porque a média de mortes do Yasuo é a mais alta do jogo De novo Syndra você já devia ter aprendido que se eu tô de tornado e tenho wave pra te alcançar você não pode gastar o stand Só perdi o orc com esse c**o É meu único item de sobrevivência o que poderia dar errado se eu ficasse na lane com esse HP não é mesmo? Parece que o macro que eu tenho mas não uso é compensado por uma pitadinha de mecânica né? Cadê a mecânica agora? Ele flashou essa p**a Não era nem pra ele era pra caisse 2v4 Tô tranquilo porque a gente tem um Veigar Nasus Nasus tá forte o Veigar tá ok Eu só preciso farmar mais um pouquinho pro próximo item Uxi o que esse cara tava fazendo aqui? Ele tava tipo me esperando pra surpreender com um flash? Muita speed vai tomar Cara Ele tava um 9 Eu flashei pra matar o cara um 9 O Ignite ele não ia ter resolvido? Cadê o flash do homem agora? Ei 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 Eu não vou naquilo não Nem preciso da minha ajuda Se eu tivesse ficado no top Eu já tinha levado aquela torre lá agora Legal jogar com boneco late game né? O cara aparece no jogo aos 26 minutos de jogo E é só martelada Eu não Tô dando meu sangue Pra segurar esse jogo até agora Olha esse outro aqui então Ei Ei Não dá nem pra criticar Essa é a maior mecânica do boneco dele mesmo Nossa olha como ele vai O Nasus tá tankando a torre Então eu spam o R pra tentar acompanhar ele na ult What the fuck? De onde surgiu um quadra kill aqui mano? Pá Quadra kill E o meu penta Onde é que tá mano? Era o Notch Eu acho que ele morreu no top né? Ele vai ficar parado na base Filha da puta Bem que ele podia dar uma ruxadinha Pra eu lançar aquele penta brabo né mano Onde é que ele vai ficar parado na base Onde é que ele vai ficar parado na base Onde é que ele vai ficar parado na base Onde é que ele vai ficar parado na base Onde é que ele vai ficar parado na base Onde é que ele vai ficar parado na base Onde é que ele vai ficar parado na base Onde é que ele vai ficar parado na base Onde é que ele vai ficar parado na base